Quem é essa mina? Bem, ela é a Iliana Rasputin, irmãzinha do grandão Colossus, apresentada pela primeira vez em Giant Size X-Men nº 1, lá em 1975, quando os dinossauros ainda passeavam pela Terra. Mas espere, as coisas ficam ainda mais interessantes. Em Ancanny X-Men 160, de 1982, quando Iliana se vê no meio de uma trama interdimensional. Tipo, isso é coisa de doido, né? Depois disso, a garota abraça o nome de Magia e mergulha de cabeça no língua. Tipo, fazendo uma conexão profunda com essa dimensão. Em X-Men 97, a treta esquenta ainda mais quando Madeleine Pryor bagunça tudo e faz o Morpho virar metade sombria de Iliana, a tal Dark Child. E aí vem a bomba. Magia aparece na série animada dos X-Men. Isso mesmo, é a primeira pista de que a Iliana pode se tornar a magia no universo animado dos mutantes. Será que os novos mutantes vão dar as caras por lá?